Nós não viemos pra China com interesses próprios, minto, minto, eu a todo momento estou pedindo pra delegação me apresentar empresas na área de tecnologia que vendam laptops, que vendam telefones, que vendam produtos do gênero, para que eu possa comercializá-los no meu grande negocinho que eu possuo lá nos Estados Unidos, e talvez quem sabe levar pro Brasil, isso sim, é uma verdade, essa é uma verdade. Eu vou te falar! Eu vou te falar!